E pra você que tava esperando ansioso, ansiosa, é a Mega Promoção Planejamento. Olha, vai decorar sua casa assim com muito bom gosto. Aqui são as peças de mostruário que vão ser substituídas. Então, eles vão vender com preço de custo, às vezes até abaixo do preço de custo. Tem que chegar, escolher as peças com vendedor e já separar, levar pra sua casa. Porque é loucura, hein, gente? Por exemplo, esse conjunto estofado, o preço antigo, R$ 2,900. Agora, eles vão vender por R$ 1.190 e ainda dividindo o pagamento em quatro vezes sem juros. Mega promoção, planejamento. Só que não pode escolher tecido, não. São as peças de mostruário que eles estão arrasando com os preços aqui na loja. Mas só tá valendo pra Joaquim Floriano 931, aqui no Itaí, o telefone 378-5909. Planejamento, Mega Promoção.